Ele fez todo mundo de bobo no Chá Revelação. Olha, eu vou falar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Todo mundo sabe que quando se faz em fertilização, em vidro, você escolhe o sexo da criança. Porque todos os testes que são feitos, quando tem o embrião, está ali pra você decidir qual é o sexo que você quer colocar. E ela sempre disse que queria duas meninas. Nunca pensou em ter um menino na vida dela. E aí, ela disse que ela não sabia o sexo, mas que ela não tinha nem nome para menino. Se fosse menino, Zezé iria colocar o nome. Mas se fosse mulher, seria Clara. Que era o nome que ela sempre sonhou. Clara e Alice. Mas Alice e Zezé não gostou. Então, aí, tinha que ser Clara. Alice, eu disse logo, Alice no País das Maravilhas, igual a mãe. Então, ela já sabia qual era o sexo. Zezé, umas duas vezes, se referiu como sendo menina. Ah, essa roupa vai ficar ótimo nela. Aí, todo mundo disse, ah, é menina. Entendeu? Pois é, então, disse que ela quis pra tornar a coisa mais glamorosa. Fazer a festa, ter o colorido, o azul, o rosa. Mas que ela já sabia que era uma menina. Deixa aí o seu comentário. Tchau. Tchau.